Olá, primeiro ano, boa tarde! Tudo bem, turma? Então, vamos lá iniciar mais um dia de aula online. Estão animados? Então, olha só, hoje nós vamos iniciar a nossa aula com a disciplina de matemática. Lembrando que quem ainda não fez a oração, coloque pausa aqui no vídeo, faça oração e depois você volta aqui, tá certo? Então, olha só, nós temos algumas atividades para serem feitas nas folhas e depois colar no caderno, tá bom? Então, vamos começar com essa atividade aqui, ó. Ela é de adição, vocês vão somar. E olha só que legal essa atividade aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, três mais cinco. E aqui embaixo, ó, nós temos três pontinhos pretos aqui, ó, três pinguinhos aqui, ó. Então, aqui nós já temos três, você vai somar mais cinco. Então, você vai desenhar mais cinco bolinhas aqui, ó, e depois você vai somar no total e colocar o resultado aqui, ó, pra ficar bem fácil pra ajudar vocês a somar aí, tá bom? Então, façam isso em todos aqui, ó, que vai ficar bem fácil pra vocês cobrir o resultado, certo? Outro exemplo aqui, ó, quatro mais um. Aqui nós já temos quatro bolinhas, ó, quatro pontinhos pretos aqui, mais um. Então, você vai desenhar mais um pontinho preto aqui, ó. E depois você vai contar no total pra saber quantos que deu, certo? Terminou essa tarefinha aqui, agora vocês vão fazer essa daqui também de adição, tá? E vocês vão colocar o resultado aqui nesse quadradinho, tá bom? Um mais um, um mais dois, tá? Bem tranquilo essa atividade aqui, certinho? Terminou essa, agora nós vamos pra essa daqui de subtração. Agora nós vamos diminuir, nós estávamos somando, agora nós vamos diminuir. Então, olha só, Mônica adora as flores, suas cores e seu perfume. Vamos descobrir quantas flores há em cada árvore? É só desenhar e calcular. Então, olha só, aqui, ó, tinha cinco flores, olha só, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tirou duas flores e ficou três, ó, tirou duas, tá? Riscou duas aqui e então ficou uma, duas, três flores, tá bom? Do mesmo jeito aqui, nesse modelo vocês vão fazer nas outras árvores também, tá? Então, sete menos cinco. Aqui o resultado vai ser cinco, então quantos que você vai tirar de seis pra dar o resultado cinco? Aqui também o resultado é sete, então quantos que você vai tirar de nove pra ficar sete, tá certo? E aqui o resultado vai dar zero, tá bom? E pra encerrar as atividades de matemática, vocês vão fazer essa aqui, ó, a última. Complete o dominó de acordo com o número. Então, aqui, ó, nós temos um dominó e aqui embaixo não tem nenhum número. Então, vocês vão contar quantas bolinhas tem aqui em cima e colocar o número aqui. Aqui já tem um número, mas faltam as bolinhas. Então, você vai ver que número é esse daqui e colocar, desenhar a quantidade de bolinhas aqui em cima, ok? Turma, então essas são as nossas atividades de matemática, tá? São apenas essas. A Pro está deixando um tempinho mais rápido pra vocês estarem estudando pra prova, tá bom? Porque tem provinha a partir de... Amanhã já tem uma provinha, né? Mas aí, semana que vem tem mais. Então, a Pro está deixando poucas atividades pra vocês fazerem pra sobrar mais tempo pra estudar, tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, chame a Pro lá no WhatsApp, tá bom? Até a nossa próxima aula.